É, meus amigos, a constatação de que o Bolsonaro tá cada vez mais próximo de ser reeleito Tá deixando o pessoal lá da Plim Plim cada vez mais oriçado, cada vez mais de cabelo em pé Esse pessoal tá com os nervos a flor da pele Eu já, por outros vídeos que eu fiz aqui Citando depoimento de outras pessoas que já trabalharam lá, de ex-funcionários da Globo Eu cheguei à conclusão, né, minha opinião pessoal é que lá é um ambiente extremamente tóxico pra se trabalhar É um ambiente horrível, hostil, é um lugar que realmente eu não gostaria de trabalhar E as pessoas que trabalharam lá, passaram, nos depoimentos que elas deram, né, depois que saíram Passaram essa impressão muito forte de como lá é horrível E agora parece que tá pior ainda, a gente de vez em quando vê eles se desentendendo, eles brigando Mas hoje, acho que foi até mais engraçado, porque tem o Guga Chakra, né Que é aquele analista lá, não vejo ele acertando muitas análises Mas enfim, quem sou eu, né, pra ficar exigindo que a Globo melhore a qualidade dos seus analistas Quanto pior a análise, quanto pior for as análises delas Mais gente vem aqui no meu YouTube ver a análise de verdade que realmente se concretiza Mas, a forma como ele foi tratado hoje, pessoal Eu realmente fiquei com dó Eu fiquei com pena Fico com pena mesmo, sabe Não gosto das análises dele, não gosto da forma como ele se posiciona, não gosto da hipocrisia que ele utiliza Às vezes ele utiliza um método de análise pra um tipo de informação E um método completamente diferente pra outro tipo, né Parece que ele analisa mais com aquele... tem uma expressão em inglês, né, que chama wishful thinking Que é quando a pessoa não analisa o que tá acontecendo, mas ela analisa o que ela gostaria que acontecesse E aí eu vejo o Guga fazendo muito isso E acaba prejudicando O que já não é lá grande coisa, né, que é o jornalismo da Globo Mas ele tomou uma hoje Da Andréa Sadi que não precisava Não precisava dessa humilhação não, gente Pra que isso? O cara tá lá de boa Tá fazendo o trabalhinho dele, né Vou passar aqui pra vocês, vocês me falam Se isso aqui não foi horrível Se isso aqui foi deprimente ou não foi, vamos lá Ô Guga, a gente tá falando aqui Guga tá me ouvindo? Tá prestar atenção? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, Andréa Você tá me ouvindo? O que que eu falei? Eu quero saber Repete tudo Sim, sim, sim O que que eu falei? Você tava falando que o Bruno, indigenista, está de licença pra... Da FUNAI pra cuidar de assuntos particulares Foi ótimo, Guga Você saiu dessa, da próxima vez você presta atenção pra não pagar esse mico Agora a gente vai falar de como isso tá repercutindo A gente falou com o Vedo, eu vou um pouco mais cedo Por causa do... Agora você presta mais atenção pra não pagar esse mico Igual a Renata Barreto deixou aqui Imagina se fosse um âncora homem Um âncora homem tratando uma mulher desse jeito Ainda que ela diga aqui que foi brincadeira Que eu acho que não foi brincadeira, né A menos que essa pessoa, eu não conheço também Essa Andréa Sadia, eu tô vendo agora aqui A menos que ela seja tão, digamos assim, antipática Que essa aqui seja a voz natural dela Não sei se essa aqui é a voz natural Se essa aqui for a voz de brincadeira dela A voz dela fazendo uma brincadeira Imagina qual que é a voz dela séria Ou a voz dela normal Porque aqui a impressão que passou foi que ela tentou fazer Tentou dar um puxão de orelha Tipo assim, ela estreando ali como âncora Depois eu fui ler e fiquei sabendo que ela estava estreando aqui Também não sei se realmente estava estreando Eu acho que ela ficou numa posição que ela pensou Não, agora eu tenho que me impor aqui Eu como mulher empoderada de esquerda Tenho que mostrar quem manda Olha aquele homem ali de cabeça baixa no meu programa Como ele ousa fazer isso E aí rebentou o coitado do Guga Chakra Ai, ai É, Guga Chakra Cada um trabalha na emissora que merece, né meu amigo Vamos voltar aqui mais um pouquinho Porque isso aqui realmente vale a pena ver de novo E vocês tirem as conclusões Se isso aqui foi necessário ou não Ô Guga, a gente tá falando aqui Guga tá me ouvindo? Tá prestar atenção? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo O que que eu falei? Eu quero saber, repete O que que eu falei? Eu quero saber Sim, sim, sim O que que eu falei? Você tava falando que o Bruno, indigenista Está de licença Pra... Da FUNAI Pra cuidar de assuntos particulares Bom que ela ainda dá uma debochada, né Da gaguejada dele, né Ela dá uma debochada da gaguejada dele Olha aqui, muito, muito Cadê a galera do Mais Amor, por favor? Olha lá Pra... Da FUNAI Pra cuidar de assuntos Dá uma debochadinha da gaguejada dele É, particulares Foi ótimo, Guga Você saiu dessa Da próxima vez você presta atenção Pra não pagar esse mico Agora a gente vai... Ué, peraí, que mico que ele pagou? Se ele tinha que escutar tudo que você tava falando Simplesmente porque a pessoa tá com a cabeça baixa? Você acha que ela não tá escutando? Ai, ai Parece que esse pessoal se odeia, né Parece que é um ambiente tóxico Parece que eles estão tão desesperados Porque eles acostumaram, né Eles vivem do ódio ao Bolsonaro O jornalismo da Globo hoje em dia Ele é movido única e exclusivamente Por ódio ao Bolsonaro Isso é fato Isso é fato Thiago Leifert No vídeo que eu fiz agora há pouco aqui No vídeo anterior Ele fala Olha, o jornalismo gosta de esquerda Isso é fato É inegável Então hoje em dia o jornalismo da Globo Ele se move ao ódio ao Bolsonaro E parece que esse ódio já tá transbordando Porque quando você guarda tanto ódio dentro de si Igual o Mark Swain falava Você guardar ódio de alguém É como você Tomar veneno e esperar que outra pessoa morra Ou em outra leitura desse ditado O ódio é um ácido que faz mais mal Ao recipiente onde ele tá guardado Do que no lugar onde ele é derramado Então vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo Como esse pessoal aqui Realmente é movido ao ódio Portanto, a prova disso é que eles estão aqui Nem conseguem mais disfarçar O ambiente extremamente tóxico Que se tornou o jornalismo da Globo E não sou eu que vou ajudá-los E os meus pêssemos aí, Guga Eu sei que É difícil Mas você é uma vítima do seu próprio Desejo de trazer a lacração Pra dentro do jornalismo, né? Você lacrou a vida inteira Você cresceu com a lacração E quem faz da lacração Seu meio de vida Acaba sendo subjugado por ela Então você vai ter que passar O resto da sua vida Escutando lacração De repórter empoderada Porque ela não gosta Que você fique de cabeça baixa No programinha dela, viu? Pessoal, curta Se inscreva Compartilhe Obrigado pela atenção Se inscreva nas nossas redes sociais Tá aqui embaixo, viu? Principalmente nosso Telegram Tá aberto lá Canal Fred Tem muita coisa boa chegando por lá Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo